Fala Racers! Bom, hoje eu trazer pra vocês uma novidade da Metal Horse. A gente ouviu muito a galera do Subaru, o pessoal aí conhecido como subarista. Meu, o pessoal é apaixonado pelos carros deles e precisavam de um produto que atendesse todo o requisito de qualidade que eles procuram e que vão comprar de produtos lá fora e tudo mais, aqui no Brasil, com os produtos da Metal Horse. E aí nasceu a nossa primeira linha de produtos direcionada especificamente para os Subarus. A primeira linha são os inlets pra Subaru. A gente começa aí pela linha de GT e de STI, que a gente tem disponível pro GT e STI de 96 a 98, pro GT e pro STI de 99 a 2000 e também pra linha WRX STI e também pra Forrester XT. O primeiro tem todas as saídas do inlet macho em metal. Pra quê? Pra ficar mais fácil de você adaptar com modificações que você faça no sistema. O segundo, ele tem todas as saídas fêmeas em silicone. Somente a entrada superior do respiro, que é macho em metal. Ele vai se adaptar perfeito às instalações originais. O ponto importante é que os intakes pra Subaru da Metal Horse são fabricados com o mesmo silicone de alta densidade dos mangotes de pressurização da Metal Horse, o que garante a melhor resistência a altas pressões e temperaturas. O outro ponto legal é que eles têm quatro camadas de nylon de reforço, o que garante a melhor integridade do mangote pra você ter um mangote de alta durabilidade equivalente ou superior às melhores marcas existentes do mundo. Hey, seres, é isso aí. Com essa linha de inlets, a gente tá atendendo o pessoal de Subaru, que desde um carro mais antigo, lá um 96, até um carro mais novo, um 2014. Beleza? Ó, mas a gente não vai parar por aí. Vai ter muito mais produtos pra Subaru que você vai encontrar no portfólio da Metal Horse. Toda essa linha, você encontra pronta entrega lá na Street Solution. Liga lá, fala com o Rafa e você vai conseguir comprar diretamente com eles. Eles que são aí especialistas em Subaru. Beleza, racers? Pra falar com a gente, é só mandar um e-mail pra contato arroba metalhorse.com.br ou acessar o site www.metalhorse.com.br. Valeu! Racer, você que assiste nossos vídeos no Facebook, não sei se você sabe, mas a gente tem um canal no YouTube. Lá, os vídeos estão todos organizados em categoria e você pode também se inscrever pra receber as atualizações assim que o vídeo é postado. Então, ó, aproveita e segue a gente lá. youtube.com.br metalhorsebrasil. Valeu!